Fala família, tudo bom? Vou responder aqui a pergunta do Iago Frois, ele é meu conterrâneo aqui de Salvador. Boa noite, mestre Chico. Me chamo Iago, tenho 23 anos, sou de Salvador também. Minha dúvida é, quais dicas de direção, cuidados, EPI e EPI você daria para quem nunca pilotou uma moto? Queria lhe agradecer muito, pois graças aos seus vídeos me ajudou a escolher minha primeira moto, que é uma Fazer 150, que pretendo pegar no início do ano que vem. Desde já agradeço e espero um dia te agradecer pessoalmente. Um abraço para os Inglórios, acho o MC deles animal, legal. Então, Iago Frois, vou responder você agora mesmo. Toca! Então, Iago, muito obrigado por você ter mandado sua pergunta. E eu queria mandar um beijo a todos os meus conterrâneos soteropolitanos, todo mundo que me acompanha aqui de Salvador. Eu fico muito feliz quando eu estou aqui na cidade rodando e o pessoal me encontra. Recebo carinho, abraço, beijo das pessoas na rua. O pessoal tira foto comigo, muito legal. É sinal de que o trabalho está rendendo frutos. E nós, soteropolitanos, temos bons motovloggers aqui, temos uma turma legal de motovloggers. Cada vez melhores, com conteúdo melhor. E eu faço parte só de um grupo cada vez maior de motociclistas conscientes. Então, um beijo para todo mundo, pessoal de periferia, a galera do subúrbio, a galera dos barros nobres. Pessoal de moto pequena, de moto grande, legal. Meu público é diverso, eu fico muito feliz. Então, Iago... Primeira coisa, quando se compra uma moto... Além de saber se o valor da moto vai caber no bolso, é também pensar nos equipamentos de segurança. Os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Então, sempre... Para quem está começando agora, para quem tem dúvida... Eu sei que muitos me... Muitos que estão querendo comprar motocicleta, ou que estão começando agora, eles me assistem. É outro fator que me deixa muito orgulhoso. É que muitos acabam entrando no motociclismo por minha causa. E isso eu não vou ficar fazendo... Dando a de modesto, não. Porque esse é o meu objetivo, né? Um dos meus objetivos aqui no canal é aumentar cada vez mais a quantidade de motociclistas conscientes. Pessoas que vão pilotar conscientemente, devagar, curtindo. E usar a moto como ferramenta ou de trabalho ou de transporte. Essa é a minha ideia. Cada vez mais a gente deixar a moto mais acessível para as pessoas. Então, eu tenho muitos inscritos que estão começando. Muitas pessoas que estão procurando comprar moto. E aí pesquisam e acabam caindo no meu canal. Porque eu tenho muitos vídeos de direção defensiva. Confesso que eu estou devendo esses vídeos para vocês. Eu sei que muitos motociclistas, até experientes, gostam de assistir meus vídeos de direção defensiva. Tem muita dica que a gente troca. Inclusive com o pessoal daqui da comunidade, nos comentários. Tem muita informação trocada. Então, eu fico muito feliz também por isso. Então, Iago, na hora de se comprar uma motocicleta, também tem que fazer, separar uma grana para você comprar equipamento de segurança de qualidade. Não adianta pensar que vai comprar um capacete de 100 reais e está de boa. Não, não está de boa não. E equipamento de segurança de qualidade, eu não estou falando aqueles caríssimos não. Mas um equipamento de segurança de qualidade, ou seja, que vai garantir a sua segurança, não é barato. Não é barato mesmo. Infelizmente, os impostos são altos. É uma coisa que eu vou batalhar muito ainda nos anos que vem aí. É uma das minhas lutas. É que os impostos sejam reduzidos para os EPIs. Capacete, luva, jaqueta, bota. Tudo isso... Protetor de coluna, sabe? Tem muito equipamento aí que é de suma importância. Mas os impostos são altíssimos e isso deixa o equipamento muito inacessível para as pessoas. Principalmente para os profissionais das duas rodas. Imagina, o cara que está trabalhando em cima das duas rodas, ele não tem condição de comprar uma jaqueta decente. Ele tem que comprar um capacete vagabundo porque ele não tem condição de comprar um capacete bom que vai preservar a vida dele. Então, essa é uma das minhas lutas. Eu espero no futuro aí acessar as autoridades, deputados, os legisladores, né? Para que a gente possa, vereador, legislador, de qualquer forma, né? Tanto vereadores quanto deputados, federais e estaduais. E os vereadores daqui de Salvador também. Para que a gente tenha aí uma forma de diminuir essa carga de impostos que cai nos produtos, né? De motociclismo, equipamento de segurança. Antigamente, o pessoal via muito isso como luxo, né? Uma jaqueta, uma luva. Eu já li até comentário me chamando de bichinha porque eu uso luva. Eu acho tão engraçado. Na realidade, foi uma pessoa só que fez um comentário desse. Você viu a qualidade da pessoa, a qualidade da ignorância da pessoa, da dó. O cara achar que eu sou bichinha porque eu uso luva. Eu já usei luva e já sofri acidente. Se eu não usasse luva, eu estava lascado. Então não é frescura, não. É equipamento de segurança. Eu já fui abordado uma vez por um policial rodoviário. Acreditem. Isso tem muitos anos. O policial rodoviário, ele me parou e ele fez essa jaqueta aí. Para que que é? Para enfeitar, né? Para tirar onda, né? Eu estava com a moto esportiva na época. Aí eu olhei para ele e fiz. Cara, você está me falando um negócio desse, cara. Você é policial rodoviário me falando um negócio desse. Aí ele ficou rindo. Acabamos levando uma brincadeira, mas ele estava sendo irônico comigo. Então é uma pena ouvir isso de algumas pessoas. Então eu ainda não estou nem correto porque eu muitas vezes não uso jaqueta na cidade porque é quente para caramba. Mas isso não justifica. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte. Equipamento de segurança. Vamos lá. Primeiro de tudo, capacete, né? Capacete de boa qualidade. Não adianta comprar um capacete de uma marca XY. Eu falei XY, tá? Eu falei... É porque acaba tendo a marca X11. Então eu vou até tomar cuidado porque eu gosto muito da marca X11. Então eu vou mudar. Capacete... Marca... ZZ. Pronto. E esse capacete não dá nenhum tipo de segurança. E olha que tem uns capacetes vagabundos aí na faixa de R$100. Mas tão vagabundo, sabe? Que não dá nenhum tipo de segurança. Dá, né? Dá o mínimo. Mas não vale, galera. Não vale a pena você comprar um capacete de R$100. Não vale mesmo. Tua vida vale mais do que isso. Então junta dinheiro. Um capacete hoje que vai lhe dar o mínimo de segurança e conforto para você poder rodar na cidade custa aí em torno... Fica entre R$350 e R$600. R$700. Vamos lá. Entre R$350 e R$700. R$350 você acha aí capacete da X11, da No Risk que eu estou usando agora. Vocês estão ouvindo um pouco a voz anasalada porque eu estou com uma narigueira, né? Que é aquele defletor de ar que sai pelas narinas, né? Então eu estou usando essa narigueira e acaba saindo um som um pouco anasalado. É diferente do outro capacete que eu uso normalmente que é um MT e não tem esse difusor tão legal quanto o da No Risk. Então gosto muito dos capacetes da X11, No Risk, MT, Tex... LS2, tem muita marca... Helt, tá? Tem muita marca boa. Agora, essas marcas como o X11, No Risk, Helt, Axis... Muito legal os capacetes da Axis, muito legal. Quase que eu ia esquecendo. Inclusive para quem é motovlog é melhor ainda. Em breve eu vou fazer uma matéria sobre os capacetes da Axis. E eu queria mandar um beijo. Mais um beijão para minha querida Dai. Dai Miguel, beijo! Capacetes Axis e MT, claro. Então, a primeira coisa é investir num capacete decente, tá? Não interessa se você vai ter uma moto 150 cilindradas ou 1000 cilindradas. Não importa. Quando você tomar um tombo, isso pouco importa. A cilindrada, né? Claro que uma cilindrada maior, dependendo da velocidade, você vai se lascar. Mas bater a 100 com uma moto de 100 ou de 1000 vai dar o mesmo prejuízo. Então, se você tiver com um bom capacete, você vai estar seguro. Então, eu não recomendo você comprar esses capacetes vagabundos de 100 reais, de 80 reais, promoção. Capacete de brinde que vem quando você compra a moto. Esquece, cara. Quando a concessionária fala assim, ah, a gente dá um capacete de brinde. Cara, foge dessa. Sai. Não quer a brinde, não. Prefira um desconto. Tá? Prefira o desconto. Pega essa grana do desconto, junta mais um pouco e compra um capacete decente. Ou negocia com a própria concessionária, pra eles darem um desconto num capacete legal. Vai na boutique da concessionária e pega esse desconto ou o valor desse capacete e fala, olha, o valor desse capacete, você me dá de desconto nesse capacete aqui? Um capacete melhor? Aí você junta a grana e compra um capacete melhor, cara. Mas, não vai nessa de capacete de brinde, não, tá? Capacete de brinde, geralmente, é bem vagabundo. Bem vagabundo mesmo. Então, Iago, pra você que tá começando e pros outros também, primeira coisa, comprar um capacete bom, de boa qualidade, entre 350 e 700 reais. Vai depender do teu bolso, tá? E aí também vai depender do teu gosto. Tem capacete que é mais estiloso, tem capacete que é mais simples, mas muito seguro e confortável. E lembrando, o capacete é igual a cueca, é igual a calcinha. Eu fiz um vídeo, tá aqui, ó, falando da higiene que tem que ter com o capacete. Tem gente que é porco mesmo, tá? E bota o capacete do carona preso quase na roda da moto e pega todo tipo de sujeira da pista. Tem gente que larga o capacete dentro da garagem do prédio. Galera, que isso? Capacete é igual a cueca. Você deixa a sua cueca lá no chão, teu rosto. Você coloca o capacete no rosto. Então toda sujeira vai pra tua cara. Então você tem que cuidar do capacete como se fosse uma roupa íntima. Esse vídeo eu explico melhor, tá? Então assiste aí quem quiser entender melhor isso que eu tô falando. Capacete é igual a cueca ou então calcinha. Assiste esse vídeo. Então, tomar todo cuidado com o capacete. O capacete dá pra lavar, tá? Essas espuminhas de dentro dá pra você tirar. São laváveis. Manter sempre a higiene uma vez por mês, pelo menos. Depois de comprar do capacete, é muito importante comprar duas coisas que eu acho suma importância. Uma bota, tá? Não precisa necessariamente ser uma bota de motociclismo. Pode ser um EPI mesmo, de obra. Ou pode ser uma bota de motociclismo. Eu tenho uma bota que eu comprei muito barato. Em comparação a essas botas de trilha. Eu comprei uma bota de motociclismo numa loja popular de calçados. E essa que eu tô usando aqui é VTN, VTC. Eu não lembro a marca. VTC, eu acho. E custou R$158. É uma bota que... Ela tem uma proteçãozinha que fica bem no bico, quase um pouco acima do bico, pra proteger o calçado do câmbio. Porque quem tem moto sabe que o calçado fica marcado, né? Com o pedal do câmbio. Quando eu parar no semáforo, eu vou mostrar pra vocês. Então, comprei por R$158. Não precisa comprar aquelas botas caríssimas de R$500. Não precisa. Tem um outro vídeo que eu fiz, que é esse aqui. E eu mostro que você consegue comprar EPI de obra. De peão de obra mesmo. Por R$60. R$60. R$80 da marca Bracol. Eu tenho essa bota há três anos. Três anos. A bota tá em perfeito estado. Só o solado que ele tá desintegrando. Um pouquinho. Solado não, desculpa. Palmilha. Palmilha. A palmilha desintegrou. Eu tenho que comprar outra palmilha. Mas o sapato tá perfeito. Solado perfeito. Tudo certinho. E tô usando há três anos. Então, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. Essa, essa... Isso aqui, ó. Que é um protetor. Mas no caso é pra esse lado aqui, ó. Tá vendo? Então na hora de passar a marcha, não fica marcado. E essa botinha aqui é cano médio. Tá? Cano médio. Não é cano longo, não. Cano médio mesmo. Como se fosse um All Star. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu parar aqui. Eu vou mostrar pra vocês a bota. Então essa bota é muito barata. Sabe? Pô. 150, 160 conto. É só vocês procurarem. É... Numa loja de calçados popular. Aí perguntam. Você tem bota pra motociclista? Ou então você tem bota? Aí dá uma olhadinha nessas botas. Se tiver esse protetor que eu mostrei. É porque é pra motociclismo. E mesmo que você não tenha... Essas botas de trilha também servem. Mas por que eu tô indicando uma bota? Primeiro porque você vai proteger o pé. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Essa é a proteção que vai aqui, ó. Por que que eu tô pedindo pra vocês comprarem uma bota? Porque vai proteger teu pé. Tá? Segundo. É uma... É uma... Um calçado que vai evitar qualquer tipo de derrapagem. Então... Se você tiver com o piso molhado. Ou tiver com qualquer tipo de detrito no piso. No asfalto. Ele vai dar gripe pra você segurar, né? Vai dar firmeza pra você botar o pé no chão e não derrapar. Não, não use em hipótese alguma chinelo, galera. Esquece esse troço de chinelo. Quando eu vejo um motociclista usando chinelo. Me dá... Me dá a tremedeira. Porque imagina, cara. Se você cai num... Cara, você vai perder teus dedos. Não roda de moto de chinelo. Esquece isso. Outra coisa. Esquece sapatênis. Sapatênis não é pra rodar de moto. Alstar. Qualquer desses que o solado é liso. Não faz isso, galera. Vocês vão cair. Porque num dia que você tiver que parar. Abruptamente tiver que botar o pé no chão. Você vai derrapar. Você vai cair. Vá por mim. É certo. Ou no piso molhado. Que vai ser muito pior. Porque pode ter óleo na pista. Ou... Se tiver qualquer detrito. Você vai derrapar. Porque esses calçados, né? Tipo o All Star. Eles não tem nenhum... O solado não tem nada. Nada que vá dar aderência no piso. Nada. Pode olhar. É liso. É mais um solado de... De enfeite. Então pra rodar de moto, galera. Tem que rodar de bota. Tem que ter bota. Não adianta. Nada de sapatênis. Nada de tênizinho. Tênis de... De... De malhação. Nada. Esquece. Esquece esse troço. Então você que tá começando. Compra um... Um EPI de obra. Que é baratinho. Compra uma bota de motociclismo tipo essa. Ou compra uma bota de trilha. E usa todo dia. Tá? Você vai manter aí. Vai preservar seu pé. Tá? Esquece esse negócio de rodar de sapatênis. De rodar de tênis. Isso aí é... É esparro, galera. Esparro é... É... Aqui em Salvador é... Deixa eu tentar traduzir isso. É arriscado. Pronto. Esparro é arriscado. É barril dobrado. É a mesma coisa. Barril já é um problema. Imagina barril dobrado. Olha que lindo, galera. Pôr do sol. Aqui é o Rio Vermelho. Dia 2 de fevereiro. Odoiá! É aqui, ó. É aqui que rola o 2 de fevereiro. Olha que coisa linda. É... Aqui é Salvador, pessoal. Vocês aí do sudeste passam férias onde eu moro. É isso aí. A gente tá caminhando agora pra Undina. Aqui é Rio Vermelho ainda. Dia 2 de fevereiro, dia de Odoiá. Isso aqui fica lindo. Cheio de gente. Aqui no Rio Vermelho, que é um bairro muito boêmio. Muito tradicional aqui em Salvador. Então, pra ninguém pensar aí que eu tô sendo loucão, indicando pra comprar bota, porque é muito caro. Não. Eu tô dando prova aqui. Dá pra comprar bota de pedreiro, tá? De obra. Entre 60 e 80 reais. Dá pra achar. Loja do mecânico. Loja de EPI. Esse vídeo aí que eu lancei da bota. Tem. Tem um link lá que você pode comprar. Eu tô dando alguns links lá. É só pegar a referência com o nome da bota. Outra coisa que é muito importante se comprar. A gente agora tá mergulhando na Undina. Aqui é o final do Rio Vermelho. Início da Undina. Aqui tá rolando uma obra de... Restauração dessa orla. Vai ficar muito bonito. E esse bairro aqui foi o bairro que eu cresci. Undina. Nasci e cresci aqui nesse bairro. É... Então a segunda... Depois da bota... Ou depois não. Ao mesmo tempo, se você tiver condição de juntar a grana. Comprar uma jaqueta. Tá? Uma jaqueta. Não precisa ser jaqueta cara. Não precisa ser... Hoje, a gente encontra várias jaquetas acessíveis. Da marca Tex. Tá? Eu já tive... Tenho jaqueta Tex. Tenho uma jaqueta X11. Então você acha aí jaqueta de várias marcas. E muito acessíveis. Mas é caro, galera. Uma jaqueta hoje custa a partir de 500 reais. Não tá fácil. Tá? Daí a minha luta pra gente diminuir esses impostos. Mas hoje uma jaqueta tá bem cara. Mas é necessário, pessoal. É necessário pra segurança. Ainda mais pra quem enfrenta aí rodovia. Ou quem vai enfrentar. Quem tá querendo comprar moto. Não tem experiência e vai enfrentar rodovia. Nem pensar em pegar uma rodovia sem jaqueta. Tem que ter jaqueta. Não tem conversa. Tá? É muito perigoso ficar rodando sem jaqueta. Não há rodovia. É... Luva, jaqueta... De básico é isso, tá, pessoal? Mas uma coisa que eu sempre indico pra todo mundo usar é calça jeans. Nada de rodar de moto de bermuda. Eu nunca faço isso. Nunca. Nunca, nunca. A única vez que... Acho que foi uma das poucas vezes que eu rodei de moto de bermuda. Tem um vídeo aí. Única não. Algumas vezes. Tem um vídeo que eu fiz aí. Que é da CG. Que a galera me esculhama. Porque eu tô dando... Ligando a moto e pegando o pedalzinho do Kik com a mão. Eu vou botar o vídeo agora na tarde. Vocês vão dar risada. Foi a minha primeira experiência de moto com o Kik. É... E aí... Eu rodei de bermuda. Porque foi uma oportunidade, né? Tipo, tava... Era um vizinho meu. E aí eu fui lá. Pô, deixa eu fazer o test ride nessa moto e tal. Era zeradinha a moto. Novinha. E aí fiz o test ride na CG. Uma CG bem básica mesmo. Gostei muito da moto. Enfim... É... E outra vez que eu tava de... Intruder 800. E... Galera, queimei minha perna. No escapamento da intruder. Me lasquei mesmo. Me lasquei. Eu tava com minha mãe. Tava rodando de moto com minha mãe. Passeando. E aí tive uma queimadura de segundo grau. Foi bem feia mesmo. Então... Não recomendo rodar de moto. De bermuda, tá? Por motivos óbvios, galera. Tá? Então roda sempre de calçadinhos. Você vai tá bem mais protegido. Tá? Ah, mas final de semana quero ir na praia. Cara... É complicado, tá? Quer ir na praia, vai de calça. Bota... Bota no bauleto. Bota na sacola. Sei lá. Mas não inventa não. Eu sei que é complicado, tá? Eu sei que existem situações que você quer ir na praia. De moto. Tá bom. Vai de bermuda. Beleza. Mas pro dia a dia... É... Claro que tem exceção, né? A gente não pode ser tão radical. É... Mas... Pro dia a dia... Você tá indo pro trabalho, se deslocando... Bota uma calçadinha, tá? Faz como o tio Chico. Bota a calçadinha. E... E vai pro teu trabalho em segurança. Iago... De EPI é isso, cara. É o basicão. É caro pra caramba. Só essa conta aí... Fica em torno de R$1.500. Não é barato. Tá? Uma conta dessa aí... Dependendo do capacete que você comprar. Dependendo da jaqueta que você comprar. Luvas... R$100. Tá? E... E... E bota... Tudo mais. Vai sair aí quase R$1.500. Então não é fácil. Eu sei. Mas todo esse orçamento aí... Tem que entrar na hora de você comprar uma motocicleta. Tem que entrar, cara. É o que eu recomendo a todo mundo... Pra rodar... É... Suave. Pra rodar tranquilo. Pra não ter nenhum tipo de problema. Tá? É fazer isso. Tá bom? Olha aqui. Tô fazendo praticamente um off-road aqui. De bandidinha. É... Em relação às dicas... De pilotagem. Eu vou deixar essa playlist aqui. Tá? Acessem essa playlist. Eu tô alimentando... Dentro do possível. Tá? Recomendo a todos vocês que estão começando no motociclismo. Assistam a minha playlist. Direção defensiva. Tá? Essa playlist eu coloco várias dicas. Várias dicas. Tem dicas de chuva... Num terreno desse aqui. Tem que tomar muito cuidado. Então eu dou várias dicas. E eu tô sempre que possível alimentando essa... É... Vai entrar agora... Semana que vem? Ou essa semana? Enfim. Vai entrar um vídeo... Que eu falo... Eu não sei se já entrou também. Pode ser que já tenha entrado. Um vídeo de... Por que que eu não uso buzina? Eu uso muito pouco a buzina. Um inscrito meu percebeu que eu uso muito pouco a buzina. E aí eu explico por quê. Eu estudei nessa escola aqui, ó, galera. ISBA. Instituto Social da Bahia. Estudei aí. É... Então... Eu dou... Eu dou várias dicas nesse vídeo. É... E eu também digo por que que eu não buzino tanto. E esse vídeo ele tá dentro dessa playlist... De... Deixa eu fechar aqui a viseira. Ó, tá vendo? Reduzir, ó. Não importa. É porque eu tô com uma moto que o pneu não é... Próprio pra rodar num terreno desse. Então eu não tô afim de derrapar e cair. Tomar um... Uma queda, né? Então... Vou devagarzinho aqui, ó. Não importa. Vou bem devagar. Então acessem essa playlist de direção defensiva. Vocês vão ter muitas dicas. Eu tô alimentando sempre que possível. Eu sei que eu tô repetindo isso toda hora, mas... É porque eu tava prestando atenção ali na situação. É... Peço desculpas por eu não tá colocando tantos vídeos assim de... Introdução à... A... A direção defensiva... É... Pilotagem pra iniciantes. Eu quero fazer um vídeo de pilotagem pra iniciantes. Tá? E aí eu vou pegar a CB zona. Não tem jeito porque eu tô sem uma moto de baixa cilindrada. E a CB zona é a que mais se aproxima de uma moto de baixa cilindrada. Então eu vou fazer esse vídeo. Vou acordar cedo. Pra dar aquele exemplo, né? Que a gente tem que acordar cedinho. Aproveitar que a via tá vazia. E a gente fazer... É... O treino. Né? O treino diário. Então em breve vocês vão ver vídeo para iniciantes no motociclismo. Tá? E aí eu vou tentar compilar tudo num vídeo. Tá certo? Então, olha... Pra quem tiver dúvida, coloca aqui e manda a pergunta pra mim. Manda pelo meu e-mail. Tá aqui na descrição meu e-mail, meu contato. E aí eu vou responder com todo prazer. Com toda satisfação eu respondo a todas as dúvidas. Dentro do possível, né galera? Eu respondo muitos e-mails. Eu recebo muitos e-mails e mensagens todo dia. Às vezes não dá pra responder todo mundo. Às vezes demora. Tá? Mas garanto a vocês que eu faço o possível pra responder a todos. Tá? Demora, mas eu consigo responder. Dentro do possível, tá? Então se você é novato, se você tá começando, tá com dúvida. Manda pra cá sua pergunta que eu faço questão de responder. E quanto antes melhor, porque eu vou preparar esse vídeo aí de... Das dicas pra quem tá começando a pilotar a moto do zero. Do zero mesmo. Pegou a moto, não sabe nem pra onde é que vai. Tá bom? Um beijo pra vocês que eu tô indo agora pro ensaio da remota. Que amanhã tem show. Amanhã tem show longo de três horas. Caraca. E eu tô indo pra casa de refrida pra ensaiar. Então um beijo pra vocês. Isso aqui, ó. Eu morei naquele prédio ali. Cadê? É. Naquele prédio ali. Eu morei ali, ó. Nasci aí nesse prédio. Caraca. Adoro esse... Adoro essa região aqui. Cresci aqui. Enfim, pessoal. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Valeu! E até amanhã.